E aí pessoal, tudo certo? Hoje estamos aqui na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros para trazer um pouquinho da movimentação aqui da rodovia. Sou o Felipe Pereira e seja bem-vindo ao canal Paper Bus. A gente está aqui na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. A principal rodovia que liga Marília a Bauru, aqui no interior paulista, tá certo? A gente está na altura do KM402 Trevo de Galha, tá certo? Ali a gente tem o Trevo de Galha e aqui a gente tem o Retorno, que era o antigo Trevo de Galha, tá certo? Então esse aqui é o nosso palco de hoje para trazer um pouquinho de movimentação aqui nas estradas. Bora acompanhar. Um dos micros da Piracicabana. Marco Paulo Nilsenior, fazendo serviço rural. Agora a gente tem um carrinho rural aqui. Um carro clássico. Ciferal. E lá vem ele. O carro acabou de sair de Galha, sentido Marília. Caiu o Apache VIP 5, express de prata. Fazendo... Bauru Marília. E logo atrás, no sentido contrário. Viação Mota. Prudente para Belo Horizonte. Marco Paulo Paradiso G7. Mercedes-Benz O500 RSD. E tá vindo alguma coisa ali embaixo, hein? Bus Carazinho. É o Bus FD da Piracicabana. Mais um dos carros que estão no serviço da Piracicabana aqui. Nessa região aqui, bastante carro da Piracicabana faz serviço. Entretamento para empresas aqui da região. Fazendo transporte dos funcionários. Além do transporte rural. Mais uma curiosidade aí para vocês, tá certo? Agora, esperar passar o próximo carro aqui. E a gente tem um carro bem diferente passando por aqui hoje, hein? Lirabus. Acredito fazendo turismo. Elisari 6 Volvo. Que beleza. Tá aí. Carro diferente que apareceu por aqui hoje. Fazendo turismo. Normalmente, nas sextas-feiras. Eu quero até trazer um dia aqui de sexta para vocês. Passa bastante carro de turismo aqui. Conta que Marília tem bastante empresas. Como a São Tampônio, a Unitur. Desculpa. Então, sexta-feira eu tô querendo vir aqui para a gente conhecer um pouquinho também. Das diversas empresas que passam por aqui. Mais um carro diferente passando por aqui, hein? Olha só. Buscar Panorâmico DD. Que coisa linda. Que maravilha. Buscarzão Panorâmico DD também fazendo turismo. Mais um carro top apareceu por aqui. Que duplinha maravilhosa, hein? Dois G7 dos Prédios de Prata. Dois, acredito que estão fazendo também turismo. Dois Scania K400. E aqui, Guerino 600 Invictus DD. Carro 01-23. E já com esse lindo pôr do sol, quem coloca as caras ali atrás, é ele. Buscar Vista Bus 360 dos Prédios de Prata. Aí dá para vocês verem. Vai passar bem pertinho aqui para a gente. Tupi Paulista Campinas. Mercedes-Benz O500 RS. Tá certo? Vista Bus 360. Esse Prédio de Prata. Mais um carrão diferente passando por aqui. Marco Polo G7. Prefeitura de Lucianópolis. Marco Polo G7. Vou deixar achar a trancadeira aí para vocês. Para conferir o chassi certinho. Mas eu acredito que esse é um Scania. Agora nesse horário aqui, já no finalzinho da tarde. Agora são 6h10. Começa a passar alguns carros de faculdade do pessoal que vem, tá? Normalmente eles vêm saindo aqui de Galha mesmo. Das cidades menores que tem aqui em volta. Eles sobem e vêm passando por aqui. Vamos ver o que mais é para a gente pegar por aqui. Passando por aqui. Carrinho rural. Ciferal City Max. Fazendo serviço rural aqui. E ali uma joia. Paradiso GV. Volvo B10M. Esse carrão comigo tem bastante história. O carro. Dois amigos meus. Marcelo e Leandro. Um abraço. Logo, logo. O vídeo desse. E do outro GV deles. Aqui no canal. Também fazendo transporte de estudantes. Que beleza. Marco Polo Paradiso. 1200 G7. Esse que pertence à Prefeitura Municipal de Fernão. Carro esse que foi da aviação Garcia. Mercedes-Benz. Então pessoal. Esse foi um dos nossos vídeos aqui. Um pouquinho da movimentação aqui na rodovia. Comandante João Ribeiro de Barros. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou. Se inscreva. Que me ajuda muito. E dá um like aqui. Se você gostou. Tá certo? Muito obrigado por assistir. E até o próximo. E até o próximo. E até o próximo.